Fala galera, como é que vocês estão? A gente vai gravar um perdidos na ilha Então vamos começar esse perdidos na ilha Perdidos não, perdido né, porque só é eu Só sou eu, então vou colocar aqui de volta minha sobrevivência Só pus aquilo lá pra colocar a capa mesmo Criativo, sobrevivência Pronto, vamos começar o jogo Eu começo fazendo plantação de cano de açúcar, o que eu faço? Cadê minha cana? Cadê minha cana? Cadê minha cana? Não cai no mar, cai no mar, cai no mar Isso, tem que ter Eita não Tem duas, quatro plantações aqui Agora vamos começar a fazer meus Fazer um abrigo Daqui a pouco escurece De novo Daqui a pouco escurece De novo Vou fazer um abrigo Mas com o que? Aqui não tem nada Eu vim parar nessa ilha totalmente deserta Eu tava na minha casa quietinho lá Fui dormir Parei nessa ilha deserta Gente, deixa eu quebrar aqui Peraí, o que que tem lá? Tartaruga Não, eu não vou matar ela pra conseguir comida, né? Vou pegar madeira Primeira coisa, pegar madeira Madeira, 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 madeira Madeira, madeira, muito madeira Quero muita madeira Eu gosto de muita madeira, gente Gosto de muita madeira Vocês querem que eu faça live, assim, ou não? Não, né? É, tá bom Eu faço live Vamos ficar aqui pra pegar um peixinho 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 Eita O que que é aquele troço lá? O que que é aquele troço? O que que é aquele troço? O que que é esse troço? Ele me bateu Ele me bateu Ele me bateu Mas doeu Mas doeu muito Será que ele não gosta de mim? Quem não gosta de mim? Quem deixa dislike no vídeo? Essas pessoas que deixa dislike nesse vídeo É chato Uh, ovelinho, oi Você vai morrer Você vai morrer Como é Pra mim conseguir comida E pegar um pouco da sua lã Eu ia esperar pra pegar essa ovelha, né? Porque E aí eu consigo De um pouco em pouco De um dia pro outro Ela já vai por Mais lã Mas agora eu não tô cansado Esperar um monte Pra Então já vou matar Logo de uma vez Aí eu peguei Duas carnes Olha Tem uma ponte aqui Ai, caí Tem uma ponte Mas tem que cair, né? Gente, gente Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Ah, tá chovendo, gente Ah, parabéns Agora tá chovendo E eu não tenho abrigo Um porco Um porco Tá chovendo E eu não tenho abrigo Pronto Pronto Tudo isso que eu queria Tudo isso Agora ninguém cai aqui dentro E ninguém pode me bater A gente vai ter que fazer Uma As coisas aqui Tem que vir aqui Fazer a madeira De crafting table Pra fazer a craft, né? Fiz a crafting table Colocar ela bem aqui Agora Vamos pegar aqui A madeira Fazer sticks Oito sticks Agora uma picareta Seis sticks Agora eu tô E aí Vou pegar aqui Um Miraculous Ais, 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 ais. Olha a cor. Corosinho de chão. Com uma nova maneira. Só a tua presença. Corosinho de chão. 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 Carvalho vegetal, tá bom Carvalho vegetal Então, um carvalho aqui, chico E se eu não cravo vegetal, onde faz? Quatro tochas Quatro tochas Quatro tochas Guarda Por que eu tô falando baixo, gente? Quatro tochas ali Pegando bastante pedra, né? E aproveitar que tá chovendo lá E assim, oito minutos nesse vídeo Não sei se vai dar Eu acho que a gente vai ter que fazer episódio mesmo Episódio Então, cada dia vai ter um episódio novo, hein, gente? Não esqueça Cada dia um episódio novo? Não, cada dia é nada Cada... Cada... Sei lá, vai ser aleatório Quando eu quiser mandar, eu ando No horário que eu mandar o vídeo Não vai ser o horário que eu vou fazer Vou fazer tudo hoje Tá brincando Eu acho que no último episódio eu vou fazer escapando Claro, né? Porque quando eu vou escapando Vou fazer esse episódio de Minecraft durar Eu já fiz um abrigo Tô gravando Oi, gente Pior que é assim que eu falo mesmo Tô brincando Tô brincando Tô brincando Muita pedra Muita pedra Muita pedra Muita pedra Muita pedra Muita pedra O abrigo já tá bom, né? Tem que... 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 Mas agora eu não... Vou focar só em pegar isso aqui mesmo Tem que pegar por aí Obrigado. E 14 dessa aqui, essa, 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 tora de betula, madeira de betula, vamos esquentar essa madeira de betula, vou colocar ela como combustível, peraí, deixa eu separar ela, combustível e aqui carvão vegetal, vou separar um pedaço dela para cada lugar, sete e sete, vou fazer sete carvões vegetais e sete combustível, faz carvão vegetal aí, aí faz carvão vegetal e tá com 12 minutos, né, esse vídeo, tá com alguém aqui, alguém tá aqui, não, tchau. Agora vamos pegar aqui, vou fazer uma plantaçãozinha aqui dentro de casa, de casa não, uma cabaninha, né, uma cabana, né, cabana para se nem ficar por enquanto. E aí eu coloco um bloco de terra aqui, e outro ali, e outro ali. Pronto, agora ninguém entra aqui, né, só fica aí aqui dentro, e ninguém suspeita que tem alguma coisa aqui dentro, né, alguém pode suspeitar algum outro, né, mas, difícil. Um já foi sete, vou esquentar umas carninhas aqui, né, esquentar uma aí, meus carvão vegetal tá aqui, vai, 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 Não entendi nada Então gente, espero que vocês tenham gostado Isso aqui é a parte 1 desse vídeo Espero que vocês tenham gostado e valeu Valeu E tchau